Sétima reunião pública extraordinária, peço ao secretário que faça a chamada do processo. O processo 48.500.808.2014.96. Resultados da fiscalização do laudo de avaliação da Eletro-Sul Centrais Eletro-CSA para fins de indenização, conforme a metodologia do submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária da resolução normativa 589 de 2013. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. No período de 13 a 24 de outubro de 2014, foi realizada a fiscalização em loco no laudo de avaliação, conforme a metodologia especificada no submódulo 9.1 do ProRet. A fiscalização teve o suporte da Ernst Young, Terco, empresa credenciada pela NEO. Essa fiscalização resultou em 11 constatações, das quais as pontaram em consistências no laudo de avaliação elaborado pela DELOS Consultoria LTDA e apresentado pela Eletro-Sul Centrais Elétricas SA. O resultado da fiscalização, bem como as não conformidades encontradas, resultaram em ajustes no laudo de avaliação, as quais constam detalhados no relatório de fiscalização anexo ao termo de notificação 71 de 2014 da SFF. Após a emissão do relatório de fiscalização, a Eletro-Sul se manifestou por meio das cartas 5 de 2005 e 10 de 2015 e 56 de 2015. Respectivamente, na análise das manifestações apresentadas, a fiscalização reconsiderou parte das justificativas da concessionária, encaminhando o relatório de acompanhamento da fiscalização emitido em 19 de dezembro de 2014. Em 11 de maio de 2015, o processo foi bem distribuído e é um relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Juliano Orlando Egger, representante da Eletro-Sul. Bom dia, senhores diretores, demais componentes da reunião. Meu nome é Juliano, como foi mencionado, estou aqui representando a Eletro-Sul, referente ao laudo de avaliação da RBS-E. Gostaria de dizer que, de maneira geral, a Eletro-Sul ficou satisfeita, concordou com o laudo. A gente só teve dois pontos principais que impactaram bastante na nossa indenização. Um que diz respeito com o ICA, dada a dificuldade não só da Eletro-Sul, mas de todas as empresas transmissoras que fazem parte da Brat, que a gente participou de um grupo lá para discutir essas questões. E a gente adotou uma metodologia interna lá, de acordo com, em conjunto com a consultoria, e que depois foi avalizada pela própria ANEL, que a gente conseguiu chegar a um valor de com o ICA. Durante a fiscalização, houveram ajustes nesses valores, de percentuais de com o ICA, que resultou numa diminuição do nosso laudo. Para esse ponto, a Eletro-Sul, dada essa dificuldade de adotar uma outra metodologia, e a Eletro-Sul preferiu não apresentar defesa para esse ponto, concordou com a colocação da ANEL. Um outro ponto importante para nós foi no tocante às obrigações especiais, principalmente em relação à metodologia de atualização, que a gente depois, em acordo com a própria SFF, a gente adotou, como a gente conseguiu identificar os itens referentes a obrigações especiais no laudo, a gente fez essa atualização via VNR, que para nós melhorou bastante lá o valor dessa atualização, não impactou tanto no laudo. E o outro ponto referente a obrigações especiais, na verdade o maior objetivo da história aqui, são itens que a gente tem de obrigações especiais que se referem a RBNI, que não fazem parte de RBC. E a gente teve acesso a alguns documentos da ANEL, e o nosso atendimento está sendo encaminhado para votar por reduzir a totalidade das obrigações especiais da nossa indenização, incluindo a parte referente a RBNI. Só que lá no... quando da indenização da RBNI, que foi feito com base nas resoluções autorizativas emitidas para a Eletro-Sul, a gente não tinha nenhuma resolução referente a RBNI. Essa RBNI que a gente tem referente a obrigações especiais, foi recebida de outro agente, eu até tenho aqui o contrato de transferência não onerosa, que foi celebrada entre a Eletro-Sul e a IESul. Então esses ativos, eles se referem ao leilão ANEL 004-2008, vencido pela IESul. Como eles seccionaram uma linha de transmissão de propriedade da Eletro-Sul, então esse seccionamento e os bens de entrada na subestação Forquilinha, que a IESul veio a construir, foram transferidos sem ônus para a Eletro-Sul. Então nossa principal reivindicação é essa, que não seja descontado esse valor de obrigações especiais referente a RBNI do laudo de avaliação. Somente o que se refere a RBSE, que é o que foi levantado durante a elaboração do laudo de avaliação. Então durante esse processo a gente teve essas dificuldades, que a gente, as principais dificuldades que a gente enfrentou foi esse levantamento de com-ICA, mesmo que o próprio manual de contabilidade do setor elétrico, ela não obriga as empresas a terem controle de com-ICA. Então, e o banco de preço, a elaboração do banco de preço também gerou bastante dificuldade para nós, para a questão de notas XK, a gente tem muitas nossas parciais lá de que tivemos que compor para formar o preço de um equipamento, né? Então, só tem uma metodologia que as empresas têm que aperfeiçoarem, né? Se ela vier a ser utilizada daqui para frente para questões de reavaliação de ativos ou questão de revisão tarifária. E uma outra dificuldade que a gente teve também foi a própria conciliação físico-contábil, que na nossa visão a gente deveria ter acompanhado o levantamento físico feito pela consultora, que a gente resolveu por não acompanhar. Depois, quando a gente foi fazer essa conciliação com o que a gente tinha na contabilidade, gerou bastante dificuldade para nós. Então, basicamente o que eu tinha para falar era isso, né? Mais focado para essa parte das obrigações especiais referentes à RBNI. Muito obrigado. Doria? Trata-se aqui do processo de homologação do laudo de avaliação da Eletro-Sul para fins de indenização, que tem fundamento no artigo 15 da Lei nº 12.783 e no artigo 9 da Lei nº 7.905 e no artigo 2º da Lei nº 7.850. A matéria da competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.427, a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A Eletro-Sul apresentou os seguintes valores em seu lado de avaliação. O valor novo de reposição, VNR, conforme a base bruta, no total de R$ 5,093,615,797,30. E o valor da base de remuneração, VBR, de R$ 1,060,632,458,95, que constituiria a base líquida. A fiscalização realizada no laudo apresentado pela Eletro-Sul foram verificadas as seguintes inconsistências. Havia um erro na atualização de terreno, erro no cálculo do VNR dos bens obtidos conforme a metodologia de edificação, obras civil e benfeitorias, a correção de banco de preços, componente menor, custo adicional, juros sobre obras em andamento e exclusão de sobras físicas. Em sua manifestação, a empresa concordou com os ajustes efetuados, com exceções dos itens 2 e 6. Item 2 é o erro do cálculo do VNR e o item 6, o juros sobre obras em andamento. Em relação ao item 2, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a CFF, informou na nota técnica nº 131, de 2015, que a empresa se manifestou no sentido de que deveriam ser considerados os juros incorridos para a rubrica obras civis, edificações e benfeitorias, o que não há previsão no PRORET, visto que o VNR para essa rubrica é feito por orçamento. Em relação ao item 6, a CFF informou no relatório de acompanhamento e fiscalização, que a empresa defende que, para os juros relativos à rubrica máquinas e equipamentos, deveria ser utilizado o custo médio ponderado de capital, o OC, de 7,24%, vigente à época da elaboração do laudo. A fiscalização utilizou o OC de 6,64%, que era o vigente na data base do laudo. 31 de dezembro de 2012, procedimento adotado para as demais transmissoras. Destaca-se que o valor de obrigações especiais referentes à RBNI é a rede básica nova de instalações, nos montantes brutos do VNR, de um total de R$ 8.583.585,04, e líquido, de R$ 8.280.172,49, conforme informações da Superintendência de Gestão Tarifária, Constantes do Memorando 235, de 8 de julho de 2015, não haviam sido considerados como redutores na indenização da RBNI da Eletro-Sul. E, portanto, estão sendo agora incorporados um cálculo de indenização da RBSE, que é a rede básica do sistema existente. Procedidos os ajustes acima, o valor apresentado para a Eletro-Sul e o valor final fiscalizado, concernente ao valor assim indenizado, estão apresentados um quadro abaixo. Então, o pleito original da Eletro-Sul era de R$ 1,6 bilhão. E o pleito final fiscalizado, o valor que poderia ser reconhecido, já considerando a RBNI, é de R$ 1,7 bilhão. Houve, nos autos, interação da nossa fiscalização com a Eletro-Sul e com a SGT em relação à RBNI. Então, houve essa interação nos autos. E somente ontem, por meio de um e-mail, não foi nenhum documento protocolado, o senhor Juliano apresenta, então, o que foi colocado em sustentação oral, que haveria alguma obrigação especial de equipamentos doados, então, porque não estavam em atos autorizativos da ANELPRA, a própria Eletro-Sul, que não haveriam sido considerados. Com todo o respeito, não dava para incluir nos laudos um e-mail, nos autos um e-mail, do senhor Juliano, inclusive porque eu não teria como verificar no prazo a legitimidade para ele interpor essa informação. Ele é o gerente da empresa relacionada a isso, mas para a interposição aqui teria que ser alguma coisa, talvez, uma hierarquia um pouco maior. Dado também o pedido de urgência, entrou como uma pauta extraordinária por um pedido de urgência da própria empresa. Então, eu até fiquei confuso de solicitação de urgência para poder viabilizar, acho que, um financiamento e a interposição de um valor novo. Então, não estou conhecendo da informação apresentada por e-mail ontem, por intempestível e por impossibilidade de verificação de legitimidade, é resguardado o direito da Eletro-Sul de recorrer da decisão hoje, se Daniel deliberar, e aí apresentar esses valores. Lembrando que deve ser alguma coisa relativamente pequena frente à ordem do saldo a ser reconhecido de um bilhão. Então, em face do exposto do que consta o processo 48.500.000.0808.2014.96, voto pela emissão de despacho, conforme no Tenex, que visa homologar o valor de R$ 1.007.043.439,38, correspondente à parcela de ativos reversíveis ainda não amortizados para fins de indenização à Eletro-Sul Centrais Elétricas S.A. É o voto. Em discussão? Tiago, eu tenho uma dúvida aqui. No caso de obrigações especiais da RBS, eles foram desconsiderados agora na hora da indenização? Porque eles haviam sido considerados lá atrás, tem que ser desconsiderado, né? Não, parece que a gente está usando o mesmo entendimento que a gente usou para a RBNI e para a RBSE. Então, as obrigações especiais são retiradas, o valor líquido, tanto foi nesse exercício que nós verificamos que na RBNI tinha esse saldo. Isso, a RBSE não tinha o saldo a ser descontado, ou já tinha sido descontado? A RBSE, nessa análise, desde o laudo original, estava descontando. Já estava descontado. Tá. Pode, pode. No laudo original, foi descontado os valores referentes às duas, RBSE e RBNI. Um total de R$ 36 milhões, se não me engano. Então, revendo ali o processo de atualização, com base em VNR, não com base em atualização lá, total percentual depreciado, enfim, esse valor baixou para R$ 24 milhões, sendo R$ 8 milhões diferente à RBNI. Tá. Que é esses R$ 8 milhões que você está... Que a gente está questionando, que a gente, que ele não foi contemplado na indenização da RBNI, e está sendo descontado agora. Então, a gente não teve nem como crédito, nem como débito, está tendo como débito agora. Não, débito somente agora. Tá. Entendi. Ok. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto. Também voto com o relator. Também voto com o relator. É, declaro que a diretoria decidiu, pela emissão de despacho, conforme o minuto em anexo, que visa homologar o valor de R$ 1,7 bilhão, R$ 43.439,38, correspondente a parcial de ativos reversíveis, ainda não amortizado, para fim de indenização da Eletro-Sul S.A. Eu acho que, só mencionando que esse é o primeiro processo, nós estamos aí deliberando de valores a serem reconhecidas em indenização, não estamos dizendo a forma que ele vai ser pago, e sim apenas reconhecendo o valor. Como esse era o último, o único e último assunto da pauta da reunião extraordinária, declaro ela encerrada.